Pode tu vir, pode podcast, com o Papai Joel, com o Adri Santos. Fala galera, fala papai, o Vasco joga neste sábado contra o Fluminense no Newton Santos. Esse será o segundo clássico do Cruz Maltina na temporada. Antes perdeu um para o Botafogo. Qual a importância de ir bem diante de um rival para consolidar o trabalho do técnico Zé Ricardo? Clássico é clássico, acho que vai ser um bom jogo. O Vasco está bem no Campeonato Carioca, o Fluminense também. E tem tudo para ser aquele jogo emocionante, eu vou torcer para isso. Os dois clubes estão precisando muito mais do Vasco. Vem numa campanha lero, 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 que ganha, mas não convence. O Fluminense também vem ganhando de 1 a 0. Sabe como é que é? Começo de temporada, se você já não vem no time armado do ano anterior, você tem problema no começo da temporada. E com esse negócio de verão, tem hora que chove, tem hora que faz sol, tem hora que faz sol, tem hora que chove, você vai jogar aqui, vai jogar ali, vai jogar no Lula, no Brasileiro, aí muda para a volta redonda. É umas coisas que dá pouca segurança ao jogador, precisando ter aquele campeonato organizado. Mas tem tudo para ser um bom jogo, cara. Vamos torcer. Mas teve um jogo aí que o Fluminense ganhou de 3 a 0. Foi de quem? Contra o Aldax? Produção, foi quem? Ganhou de 3 a 0. Não, não foi o Aldax, não. Não? Não, o Aldax que ele jogou foi o Vasco. Foi o quê, meu Deus? Volta redonda? Não sei, não me lembro. O Ia ganhou até, não via jogando bem, fez o primeiro gol numa jogada bela e depois foi construindo o resultado. Voltar, é, foi volta redonda, voltar 3 a 0. O papai está doido, mas não está maluco. Está me chamando de maluco? Eu falei, não, o papai está doido, mas não está maluco. Ele lembrou que foi volta redonda. E esperava até que fosse um jogo mais complicado, mas não foi. Os times pequenos esse ano estão muito mal, cara. Estão muito ruins, muito ruins. É mesmo, é verdade. Eu estou triste porque tiraram... Sete pontos do Boa Vista. Do Boa Vista, porra, sacanagem mesmo, sacanagem, sacanagem. Ah, do ano passado, quem é que vai lembrar o que aconteceu? Dá uma multa, cara, porra. O cara ganharam desde o campo, botaram o jogador. Porra, e agora ele está correndo atrás, o JP lá está sofrido. Vamos um dia trazer o... Só fazendo uma observação aqui, um parênteses, para a produção não me matar aqui. Vamos um dia trazer o João Paulo JP aqui no canal, papai? Vamos, vamos. O JP é bom de história. Não, mas é para ele falar tudo, tudo e tudo. Eu quero tudo, tudo, tudo. A verdade, toda a muita verdade, nada mais para você. Vai ser legal. Tá, convida a gente. Vamos chamar ele, então. E saber que time ele tosse. Vamos lá, papai. Eu já sei. Eu já tenho qual. Eu também sei. Não vamos falar, não. Não, é surpresa. Surpresa. Ele conta, ele vai contar aqui no canal. Papai, já são oito rodadas até aqui do Campeonato Carioca. Oito rodadas, hein, papai? Tudo bem que ainda não é um grande parâmetro, mas você já consegue ver uma evolução deste Vasco de 2022 para o Vasco de 2021. Falta muito para esse time estar pronto para a disputa da série. Falta muito. O time do Vasco, nossa senhora. Meu Deus do céu. Eu vejo os jogos do Vasco que é um sacrifício para ganhar. Ganha porque tem camisa, tem história, tem título. E os outros clubes ainda tem esse respeito que é o clube de regata Vasco da Gama, o gigante da polícia. Mas ganha fazendo uma força, mas uma força. Não, sério, papai? Não, peraí. Eu lembro que os jogos do ano passado, eu lembro de você, do Dinamite, vocês falavam que vocês assistiam o jogo sofrendo. Vocês estão assistindo o jogo do Vasco sofrendo? Sofrendo. Caramba. Vem cá, o Vasco está jogando com alguns clubes, não desfazendo, pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus que eu vou ter venha na cidade, não menosprezando um Rezende, um Aldat, um... O Volta Redondo sempre fazia time bom, cara, o time está fraquíssimo. Nova Iguaçu, Bangu, vamos lá, Madureira... O Bangu era um time que ia para o Maracanã, porra, meu irmão, vendia caro. Dava 40, 50, 60 mil pessoas para jogar com o Vasco para ele botar fogo. Com a América, tu não ia falar do América, a América morreu, sumiu, está na Série B, Série C, Série D, sei lá que... E cara, cadê o América? Boa pergunta, hein? Cadê o América? O América está na Série B. É, não tem pena, né? Caiu, caiu, caiu. Porra, muita pena, dá vontade de chorar, cara. Papai treinou a América, hein, gente? Quem não sabe, hein? Livrou a América de sair. 91, 91. 91, 91. Mas vamos lá. E o Bangu, eu me lembro do Tito, que o Bangu era o Biragera, Fidelio, Marotito, Luiz Alberto era o Clemente, Ocimar e Roberto Finto. É uma ciclopédia, né? Bianchini, Pará de Matheus. Paulo Borges, Bianchini, Pará de Matheus, é campeão. Olha a cabeça do papai. É, Paulo Borges, Bianchini, Pará de Matheus, campeão. Campeão. Você sabe que você foi fazer um programa de TV esses dias? Vieram me perguntar, Adri, eu falei, oi, aqui a gente vai entrevistar o Joel, né, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele falou, pode fazer. Joel, você tem uma boa memória? Eu falei, melhor do que a de vocês todas juntas. Falei isso mesmo. E você, você em Barreiro, teve umas, né, lembra? Não sei se você lembra, do Técnico de São Paulo, que o rapaz falou, era o Muricy, você não era, não, era Carlos Alberto Farreira. Daqui a pouco, rapaz, você tinha razão, era Carlos Alberto Farreira. Aí depois você falou assim, eu lembro, eu cumprimentei ele, eu isso, eu aquilo. Gente, saí há 30 anos atrás. Falei, eu falei pra vocês, aí eu saí tirando onda, né? Falei, falei, valei pra vocês. Mas, papai, tá on, ainda bem, papai, pra não passar vergonha. Mas volta aqui pro assunto do Vasco, gente. É, papai, não me faz passar vergonha, não. Volta aqui pro assunto do Vasco. Eu nem descobri isso. Mas vamos lá. Volta aqui pro assunto do Vasco. Quero saber, falta muito pra esse time estar pronto pra disputa da Série B, esse time do Vasco? Falta, falta. E a Série B não é fácil. Ah, meu Deus do céu. Eu acho o ataque do Vasco muito fácil, a defesa tem constante. Posso falar? Me desculpe, o time do Vasco não é bom. Não é bom. Não é bom, tô falando que não é bom. Não é bom. Quem que não é bom? O produção me ajuda? Não é bom porque eu... Já saiu quem você não gostava. O Jabá... Não saiu, gente? Mas não é, não tem jogadores. O Vasco não tem... Como é que dá um termo, meu Deus? Deixa eu me lembrar. Não tem jogadores que, em posição, joga com autoridade. Autoridade de Vasco. Nenê. Ele joga com autoridade. Tu sabia que um andorinha só não faz o quê? Ok. Ok. Porra, peraí, cara. Isso não é assim, cara. Pra geral. Tem que ter respeito, pô. O Vasco não pode depender só do Dendê. O Dendê é um jogador que não pode fazer três jogos na semana. É um jogador... É bom jogador? É bom jogador, mas não dá ainda. Não tá legal ainda pra ele. Ele acabou do time? Claro que tem que ser. Não é por aí. O Dendê é bom jogador, mas não dá pra ele acompanhar esse ritmo hoje. O Dendê é um jogador... Me fala só mais um jogador, um jogador do Vasco aí que você gosta, papai. O pneu já tá careca. Me fala mais um jogador do Vasco que você gosta. Ah, eu gosto de um jogador de meio de campo lá que eu gosto, porque eu não me lembro o nome dele. Da próxima vez eu falo. Não me lembro o nome dele, não. Gabriel Peck. É isso aí. Da lioprodução. É bom jogador. Vale a pena ver de novo. Você vai deixar um palpite pra esse clássico aí? Tu viu que um jogador bom, todo mundo sabe? É. Todo jogador bom, todo mundo sabe. É tudo mesmo. Um palpite pra quê? Como é que fica aí, Fluminense e Vasco? Difícil dar um palpite? Como é que vai ser esse jogo? Vai ser fácil? Vai ser bravo? O Fluminense tá na frente. O Fluminense tá na frente. Mas? Mas é clássico. E clássico tudo pode acontecer. Você sabe disso. Por que que tá sendo tudo no Newton Santos também? Eu não tô entendendo. Pra onde você queria que eles fossem? Não sei. O Santos Anônio não joga mais, não. Tudo bem que o mundo de campo é do Fluminense, né? Aí não pode ser no Maracanã, porque é, tá certo. Maracanã tá com gramado lá. Tá bom, já foi. Mas vai lá, papai. Como é que fica o placar? Um a um. Empate? Papai falou que empate. Tá bom, então, gente. Amanhã tem o quê, papai? Friday, Friday, Friday. Friday. I love Friday. Manda abraço. Vamos logo pra ficar bem. Vem com a gente que amanhã você vai ver o Friday. Você que não conhece, não. Percão. 3, 2, 1 e... Vem com a gente. Vem com a gente. Aliás, a gente vem com a gente. Todo mundo agora vem com a gente, cara. É verdade. No jogo de domingo tava o Luiz Roberto. Porra, todo mundo, cara. Vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente. Que isso, cara? Domingo. No jogo da Supercopa. É do canal do Joel. Eu falei, produção, pra ele que ele tinha que patentear. Produção, isso que você tá falando, eu já falei. Ele falou que não adiantava, entendeu? Que era uma coisa que ele tinha que pegar. Mas eu falei isso que você falou, Joel. Vai patentear. Resolve o problema. A gente já teve problemas disso no passado, que eu vou contar aqui no canal depois. Eu faço questão de contar aqui no canal. Joel, não quer patentear? Eu lembrei disso. Não, não tô aclamando, não, produção. Tô bem nervosa. Agora, eu vi o Luiz Roberto falando, vem com a gente o tempo todo. Quando ele narrou a Supercopa do Brasil no domingo, eu só lembrei do Joel. Mas tudo bem, obrigada. Vem com a gente. Vem com a gente. Entendi. Tchau.